O melhor do cinema invadiu a sua casa no sinal aberto da rede Telecine. Até o dia 3 de agosto, você que curte cinema vai assistir aos maiores e mais recentes sucessos de bilheteria quando e onde quiser, na sua TV, no notebook, tablet ou smartphone. Aproveite e experimente as vantagens de ser um assinante Telecine. Confira na sua TV ou acesse telecineplay.com.br e tem o melhor do cinema sempre com você. Obrigado.